Sexta-feira, 6 de novembro. Falta exatamente um mês para as eleições parlamentares da Venezuela. Cerca de 14 mil candidatos iniciaram sua campanha nesta semana pela disputa de 277 cadeiras da Assembleia Nacional. Pela primeira vez, também serão transmitidos debates televisivos entre candidatos escolhidos pelos partidos. Nesse ano, por conta da reforma acordada entre o governo e a oposição, aumentaram em 66% a quantidade de cadeiras no parlamento. Haverá dois sistemas, o voto nominal e o voto por lista. Dos 277 deputados, 48% serão escolhidos pelo voto nominal e 52% serão eleitos por listas nacionais e regionais feitas pelos partidos. Antes, essa proporção era 70-30. Quando o voto é nominal, é uma eleição direta como no Brasil. Vence quem tiver maioria simples da votação em cada circuito. Já no voto por lista, o eleitor deve votar no partido que já elaborou uma lista prévia com prioridade de nomes para serem passados. E as zonas eleitorais não são por estado, serão por circuitos. São 87 em todo o país, o que significa que existe mais de um circuito por estado. E são definidas de acordo com a geografia, a população e a tradição eleitoral. Na Venezuela, o voto é facultativo e todo o sistema é automatizado desde 2004, sendo assim um dos primeiros países da América Latina a implementar o voto eletrônico e a biometria. Na hora de votar, cada eleitor só terá acesso às opções no circuito em que está inscrito. E nesse 6 de dezembro, será utilizada uma nova urna eletrônica, a EC21, que promete ser mais rápida e segura. Depois de votar, todo cidadão deve levar consigo um comprovante que é emitido pelo próprio equipamento logo depois de confirmada a votação. E todo o processo passa por 14 auditorias. Segundo as autoridades, para esse ano já foram credenciados 300 observadores internacionais. No dia 25 de outubro, foi realizada uma simulação das eleições para que a cidadania pudesse se familiarizar com essa nova urna eletrônica e saber das medidas de biossegurança adotadas por conta da pandemia. Outro simulacro eleitoral está marcado para o dia 15 de novembro. E se você ainda tem alguma dúvida, a Assembleia Nacional é o Poder Legislativo venezuelano, que é unicameral e que até o ano passado era presidida pelo deputado Juan Guaidó. O período legislativo atual iniciou em 2015 e, por terem possado seis deputados que tiveram sua candidatura impugnada, o parlamento atua em desacato com a justiça. Já a Assembleia Nacional Constituinte é um organismo eleito em 2017, com mandato até 2021, que redata propostas de reformas constitucionais. A ANC foi uma resposta às guarimbas, os atos violentos opositores, que terminaram com 131 falecidos. A proposta era de que as diferenças políticas fossem dirimidas numa nova Constituição. No entanto, a oposição de extrema-direita se negou a participar do processo e, por isso, tenta deslegitimar esse organismo, dizendo que seria a Assembleia Nacional de Maduro. Vendo em detalhes o processo eleitoral venezuelano, fica mais fácil entender, porque, na verdade, os especialistas consideram o sistema eleitoral da Venezuela um dos mais transparentes e seguros do mundo.